Saiu agora a nova pesquisa Datafolha, eu queria chamar você a entrar aqui, nós vamos fazer um comentário dessa nova pesquisa Datafolha, a diferença do Lula pro Bolsonaro que era de 15 pontos, de 47 a 32, agora é de 13 pontos, de 45 a 32, eu continuo achando esse resultado, um resultado muito bom, nós estamos aqui, eu quero que vocês assistam aqui, como é que eu viro, é aqui em cima que vira, ó, vamos ver o cenário de segundo turno, em maio Lula aparecia com 58%, em junho 57, em julho 55, em meados de agosto 54, agora 53%, com a margem de erro de 51 a 55, Bolsonaro tinha 33% em maio, depois 34, em julho 35, em meados de agosto 37, agora 38, com a margem de erro de 36 a 40, votos em branco, nulos ou nenhum... Pessoal, 15 pontos de diferença, nós estamos falando aqui de um mês, esse último mês, pessoal, você sabe o que aconteceu no país, tudo que eles fizeram, então veja bem, em um mês a diferença, que era de 17 pontos, no segundo turno, cai para 15 pontos, né? Então veja, eu quero agora que vocês vejam hoje uma avaliação do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, ótimo ou bom, em junho 26, em julho 28, na primeira pesquisa de agosto 30 e agora 31%, em maio 27% avaliavam o governo como regular... Olha, é um índice pequeno para um presidente se reeleger... Pessoal, ninguém se reelege com 31% de ótimo e bom, um candidato se reeleger tem que ter algo em torno de 40%, ruim, péssimo ou ele, muito superior, ótimo e bom. Vamos ver confiança nas declarações do Bolsonaro. Isso aí é para quem sempre confia nas declarações do Bolsonaro. Agora o às vezes confia. É muita coisa, pessoal, 50% não confia. Olha, eu volto a dizer a vocês, você nota sempre que há uma leve melhora do Bolsonaro A evolução das constituições brasileiras... Entre... Pode ligar. Entre as últimas pesquisas. Há uma leve evolução. Há uma leve. Mas veja bem, eu estou muito feliz, eu volto a dizer. Essa última pesquisa saiu há 15 dias atrás. Estou com os números aqui. A diferença no primeiro turno, que era de 15 pontos, de 47 a 32, cai para 45 a 32. Continua sendo uma diferença de 13 pontos. É uma diferença grande. É uma diferença muito importante. E vocês sabem o que aconteceu nesse último período, não é, pessoal? Toda intervenção na economia, a questão do auxílio emergencial. Eu, sinceramente, eu devo dizer uma coisa a vocês. Você sabe que eu acho que o Janones nos ajudou muito. Porque o Janones, ele consegue fazer lives com audiência gigantesca. Teve com o Lula. Começou a denunciar. E a gente agora vai para a televisão, pessoal. Nas inserções nossas, você viu que saiu a lei orçamentária do próximo ano. O auxílio emergencial do Bolsonaro, no orçamento que ele mandou, não tem. O auxílio cai para 400. A gente vai ter que bater nisso. A gente vai ter que explorar isso. Já Lula disse que ia ter 600 reais, mais 150 por cada filho. Então, a gente tem que bater nessa coisa eleitoreira, mentirosa dessas propostas. Você sabe que, sobre esse orçamento que o Bolsonaro mandou hoje, desmascara ele. A gente vai ter que explorar isso. Sobre vários aspectos também. A questão do imposto de renda, que ele falou muito e está aí. Não tem isenção. Olha, mas o fato é o seguinte. A diferença cai de 15 para 13. Qual é o fato novo que teve nessa pesquisa? É que o fato novo nessa pesquisa é que o Ciro sobe de 7 para 9. E a Tebet sobe de 2 para 5. E é claro que teve a questão do debate. Que os dois tiveram um desempenho naquele debate. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Para o Lula ter matado aquele debate, era quando o Bolsonaro fez aquela pergunta sobre corrupção, o Lula tem que ter dito o seguinte, tem que ter falado do que ele fez, mas tem que ter dito o seguinte. Bolsonaro, qual é a sua moral para falar de corrupção? Olha o Queiroz. Você sabe que o debate foi antes do que aconteceu da matéria da Juliana Dalpiva, que mostrou que o Bolsonaro comprou 51 apartamentos com dinheiro vivo, dinheiro espécie, pessoal. Olha isso que me causa uma indignação tão grande que eu fico vendo que eles tiveram a ousadia de prender o Lula por um triplex, que não era do Lula. 51 apartamentos comprados com dinheiro vivo. Mas naquele debate só faltou o Lula. Não tinha essa informação ainda, mas tinha a rachadinha do Queiroz, tinha a mansão do Flávio Bolsonaro. E eu acho, sinceramente, e eu tenho conversado, vai acontecer isso. A gente vai ter que ir para cima nas inserções de televisão, nesse aspecto de corrupção com o Bolsonaro. Quem que Bolsonaro... Qual é a moral dessa turma? De ficar dizendo PT ladrão, Lula ladrão? Pessoal, isso é uma quadrilha. Ele conseguiu transformar a sua família. O que todo mundo quer na vida é proteger a sua família. Seus filhos têm um futuro. Todas as mulheres de Bolsonaro envolvidas na corrupção. Na rachadinha. Botou todos os filhos deles nesse esquema. É um sujeito, sinceramente, que merece repulsa. E a pessoa dizer... Pessoal, vocês conseguem entender como é que a pessoa compra um apartamento de dois milhões de reais com dinheiro vivo? O nome disso é lavagem de dinheiro. Mas o fato é que o Ciro e a Simone Tebet cresceram. Aqui tem muito desempenho no debate, que eles acabaram tendo destaque no debate. Eu volto a dizer. Eu acho que o faltou no debate nosso... É porque o Lula é tão bom. O Lula tinha vindo de uma entrevista do Jornal Nacional perfeita. Perfeita. Eu acho que faltou ali... A turma tem que ajudar o Lula. A turma que prepara, que tá ali. É claro que o Lula é um gênio. Tem sempre uma dificuldade muito grande. Você... Como é que vai preparar o Lula? Mas tem que dar um roteiro. Olha, vamos discutir aqui, sim. Se o Bolsonaro vinha nisso. Mas o fato é que eu acho que a nossa campanha agora tem que... Tem que entrar em dois temas. Economia. Falar das mentiras do Bolsonaro. Falar da questão do salário mínimo, que também no orçamento nós vamos entrar no quinto ano que não tem aumento real de salário mínimo. Pelo orçamento pro próximo ano. Na verdade, só quem aumentava o salário mínimo acima da inflação foram os governos do PT. O salário mínimo subiu 77% acima da inflação dos nossos governos. Então a gente vai ter que bater muito nisso agora. Vai ter que falar muito dessa questão do auxílio emergencial que com esse orçamento fica claro que o Bolsonaro tá mentindo porque pra ele manter o auxílio de 600 ele tem que ter mandado um orçamento de 600 e não mandou. E a gente vai ter que falar de corrupção. E a linha de corrupção é a linha mais ofensiva, pessoal. Não é só o Lula falar do que fez. Eu acho que agora nós estamos preparando em sessões na televisão uma coisa que nós vamos pra cima. O Lula ontem mudou o discurso. O Lula ontem tava em Manaus e falou dos apartamentos, desse escândalo envolvendo a família do Bolsonaro. falaram, falou de tudo. É o que era pra ele ter falado no debate. E ele ficou numa linha mais propositiva porque não dá pra aceitar esse pessoal ter uma canalhada dessa, uma volta a dizer isso aí é que é uma organização criminosa atacando a gente assim. não pode, sabe por quê, pessoal? Porque tem os nossos eleitores, gente que tá do nosso lado que essa turma diz a gente tem que dar resposta pra esse pessoal e a gente vai ter que dizer em alto e bom som. Essa turma do Bolsonaro não tem condições de falar de corrupção. Vamos falar sim desses apartamentos. Como é que o Bolsonaro o Flávio Bolsonaro comprou a mansão daquela de 6 milhões e não dá explicação. Aí a mulher disse que alugava agora disse que a casa é dela. São números escandalosos. Escandalosos. Agora vamos lá. Tem mais informações aqui. Vou trazer a partir de agora mais detalhes sobre a pesquisa. Mais detalhes sobre a pesquisa. Rosemary Atalad disse que tô preocupado com o crescimento do Bozo. Rosemary, deixa eu te falar. Ó, o Bozo da última pesquisa em agosto pra cá ficou, está acionado, não tem crescimento dele. Não tem crescimento dele. A diferença diminuiu. O que teve foi o crescimento do Ciro, de 2%, e o crescimento da Tebet. Eu sei que todo mundo quer ganhar no primeiro turno e eu vou lutar muito pra ganhar a eleição no primeiro turno. Acho que vai acontecer um movimento no final no final da eleição que é o movimento do voto útil. Movimento do voto útil. E aí eu acho sinceramente que vai ter voto do Ciro, voto da Simone saindo. isso é o movimento que vai acontecer. Então nós vamos lutar pelo voto útil até o final. Agora, veja bem, eu desde o começo sempre disse o seguinte, nós vamos ter uma eleição dura. O Bolsonaro, pra mim, não tem como virar um jogo como esse. Uma diferença no segundo turno de 15 pontos percentuais. É muito grande. Uma diferença que no primeiro turno tá 13 pontos percentuais. Se um mês ele teve, caiu a diferença de 15 pra 13. Mas veja, pessoal, esse foi o mês que teve uma bomba de acontecimentos que Bolsonaro imaginava que estaria em paz com o Lula. O que é que eles fizeram? Eles fizeram todo tipo de intervenção na economia. fizeram de tudo um pouco. Aumentaram o auxílio emergencial. Fizeram a coisa do taxista, do Uber. Eu vi ontem uma gravação muito interessante do taxista aqui no Rio de Janeiro. Que esculhambou o Bolsonaro. Diz que pegou os dois mil reais que recebeu. E foi no comitê do Lula e fez uma doação. Mas o fato é que foi. Foi um pacote que eles achavam. Eles achavam que isso interferir e ele poderia empatar. Depois dessa bomba toda, a diferença que era de 15, cai pra 13. Cai pra 13. E eu quero aqui trazer novos dados. Tá chegando aqui novas informações. Estão divulgando agora novas informações. 52% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. 52% pessoal. Sabe quanto é de Lula? 39. Também aqui é uma diferença de 13%. Uma eleição quando é uma eleição polarizada entre duas candidaturas é uma eleição diferente de uma eleição que você tem cinco candidatos disputando no mesmo patamar. É o que um tira do outro. Então essa eleição é muito Lula se construir mas a gente vai ter que desconstruir o Bolsonaro. E o problema do Bolsonaro é justamente esse. É a rejeição. 52% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Contra Lula são 39%. Então você veja aqui é que está o problema do Bolsonaro. E depois de todo esse pacote de bondades ainda tem 52% dizendo que não vai votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Então veja eu acho que Bolsonaro chega nessa pesquisa naquele momento que era para ele estar melhor. E o que está ficando claro é que mentira tem pernas curtas. O povo não é bobo. O povo entendeu que aquele pacote foi um pacote eleitoreiro. O Lula continua dando uma surra em quem ganhou auxílio emergencial. Eu vou citar isso daqui a pouco. Tem desdobramento das pesquisas. Novas informações aqui. Novas informações. Vamos lá. Vou falar sobre as regiões. Lula vai melhor que é natural entre os mais pobres. Olha aqui. Eleitores com a renda de até dois salários mínimos. Lula 48%. Quem recebe ou mora com alguém que recebe auxílio Brasil? Lula 49%. Moradores da região nordeste. Meu nordeste. Eu estou no Rio de Janeiro há 30 anos. Moradores da região nordeste 58%. Grande nordeste brasileiro. Você sabe que eu estou aqui desde 1992 quando eu vim liderar aquele movimento dos caras pintadas. Estou aqui até hoje. Moro aqui. Meus três filhos nasceram aqui no Rio mas eu sou apaixonado pelo meu nordeste. Pela minha paraíba. Você sabe que eu sou candidato a deputado federal 13-0-0. Você que é do Rio me ajude. Você que é de fora do Rio peça aos amigos do Rio. Eu quero muito estar em Brasília junto com o Lula. Ontem foi fez seis anos desse golpe contra Dilma. Eu lembrei daquela sessão do Senado que a gente estava lá mas eu quero estar muito em Brasília. É preciso gente com coragem uma bancada forte para defender o Lula. Eu quero aqui trazer novas informações. Novas informações. A rejeição do Bolsonaro que eu disse que é de 52% oscilou um ponto para cima. Era de 51%. Vamos lá. Novos números. Ensino fundamental. Ensino fundamental. Lula 56%. Bolsonaro 26%. Cara, no povão isso é uma questão de classe, de renda. Isso eu tenho visto. Os mais pobres estão com Lula. Então, porque sabem que a vida eles sentem que a vida piorou muito, tudo piorou. Olha o preço do botijão de gás que era 36 reais na época do Lula está 130 reais. Preço dos alimentos. Salário mínimo que não sobe mais acima da inflação. Então, vamos lá. Ensino fundamental, diferença de 56% a 26%. Ensino médio. Lula, 42%. Bolsonaro, 35%. Ensino superior. Lula também na frente. Lula, 37%. Bolsonaro, 35%. Agora, eu quero chamar uma atenção. eu falei pra vocês aqui em relação a quem ganha até dois salários mínimos que Lula tem 48%. mas você sabe que nós estamos falando aqui isso aqui e eu vi alguma informação. Isso aqui nós estamos falando de mais de 50% do eleitorado brasileiro. Isso aqui é muita coisa. vamos agora por idade. Você que está entrando, nós estamos trazendo informações das pesquisas. Você que entrou agora, que não estava vendo nada, o resultado da pesquisa é Lula, 45%, Bolsonaro, 32%. Diferença de 13 pontos no primeiro turno, diferença de 15 pontos no segundo turno. Idade, 16 a 24 anos, jovens. Lula, 48%. Bolsonaro, 25%. Pessoal, uma diferença enorme aqui de 23 pontos. Olha, essa eleição é o seguinte, são os pobres, os mais pobres, as mulheres, os negros e a juventude. É essa turma que está virando o jogo. Mas vamos lá, 25 a 34 anos. Lula, 42, Bolsonaro, 37. Lula ganha, mas não é a mesma diferença em juventude. 16 a 24, da 48 a 25. 35 a 44 anos, 42 Lula, 36 Bolsonaro, 45 a 49 anos, 47 Lula, 32 Bolsonaro, 60 anos ou mais, 48% Lula, 29% Bolsonaro. Onde é que é mais apertado? Entre quem tem 25 e 44 anos. Olha que coisa. Jovens muito com Lula, os mais velhos também, a diferença do Lula é considerável. Né? natureza do município interior, municípios do interior, Lula, 46, Bolsonaro, 33. Região metropolitana, novas informações, Lula, 44, Bolsonaro, 32. pessoal, na verdade, o que nós temos aqui é uma grande estabilidade nas pesquisas. É claro que aqui, é, aqui você pode dizer, houve um crescimento do Ciro e da Tebet. Bolsonaro não cresceu nada. A rejeição dele é uma rejeição de 52%. Eu posso afirmar a vocês, pessoal. É quase impossível, essa desgraça desse Bolsonaro ganhar uma eleição como essa. Nunca na história de eleições, alguém que tem 52% de rejeição, consegue virar um jogo. Agora, a questão é o seguinte, a eleição vai para o segundo turno, primeiro turno. Pessoal, eu sempre disse, vocês sabem que na verdade, a gente tem que se preparar para uma luta prolongada. Porque na verdade, a gente nunca ganhou a eleição no primeiro turno. Nem Lula em 2002, nem a reeleição do Lula em 2006, nem Dilma em 2010, mesmo o Lula tendo acabado o governo com 83% de ótimo e bom. Você sabe o que é isso? A avaliação do governo Lula? E eu fico vendo 31% de ótimo e bom, Bolsonaro. Acho que a gente tem que fazer um programa sobre isso. Lula acabou com 83% de ótimo e bom. Mesmo assim, a gente não ganhou a eleição no primeiro turno. 2014, não ganhou a eleição no primeiro turno. É claro que nós vamos lutar até o final para tentar ganhar a eleição no primeiro turno, porque esse Bolsonaro é um insano. Todo tipo de desestabilização do processo democrático, desestabilizar, ter discurso golpístico no primeiro turno é diferente, porque todos os deputados, governadores, senadores são eleitos. Como é que o Bolsonaro vai dizer que não confia, que é o fraude das urnas? Então a gente vai lutar para ganhar no primeiro. Tem um fenômeno que pode acontecer que é o seguinte, na reta final, quem é contra Bolsonaro, ele vai querer, vai ter o voto útil. Eu acho que o voto do Ciro e da Tebet vão, no final, minguar. Isso pode dar vitória ao Lula. Mas nesse momento, está dando o segundo turno, porque teve um crescimento do Ciro e da Tebet, você sabe que o Lula para mim foi o melhor entrevistado no Jornal Nacional, mas o Ciro e a Tebet tiveram boas avaliações naquele debate. Naquele debate, se vocês perceberam, nós já ajustamos a linha. O Lula ontem fez uma declaração batendo duro na corrupção da família Bolsonaro. Lula percebeu que o problema daquele primeiro debate é aquela pergunta de corrupção do Bolsonaro, ele tinha que ter batido no Bolsonaro. Ele sabe, nós sabemos, a direção do PT sabe, que aquele foi o ponto, que Lula é um cara com caráter, que quer ser propositivo. O Lula é um cara que fica pensando em propostas o tempo todo. ali ele era para ter dito, ô, Bolsonaro, você não tem moral para falar de corrupção. Olha o que vocês fizeram, as rachadinhas, dinheiro do Queiroz na conta da sua mulher, agora a gente está sabendo de toda essa matéria. 51 apartamentos, pessoal, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Fizeram uma cuvasação com o Lula e prenderam o Lula por um triplex. Imagina se o Lula tivesse comprado esse triplex com dinheiro vivo. Olha o absurdo aquilo tudo. Então, veja bem, a gente fez um ajuste na linha. Se vocês perceberam naquele debate, naquele debate, o Lula foi mais propositivo. O Lula, essa semana, foi para cima do Bolsonaro. E eu acho que o que a gente tem que fazer é que mostrar que é uma família que o Bolsonaro organizou a família dele em cima do crime, do desvio de recurso público. Foi isso que aconteceu, pessoal. 51 imóveis comprados com dinheiro. A prática era a mesma, era rachadinha, desvio. Eu fico muito impressionado como é que uma pessoa consegue envolver toda a sua família no crime. porque ele fez isso com as ex-mulheres e ele fez isso com seus filhos. Envolveu todo mundo nesse negócio. Você quando tem um filho, você disse, não, ele não, pelo amor de Deus. Vamos lá que vou trazer. Chegaram aqui novas informações. novas informações aqui, pesquisas por região, entre religião, mas antes disso eu quero dizer o seguinte, os votos do Bolsonaro, onde é que Bolsonaro foi melhor? Olha a surpresa, pessoal. Entre os mais ricos, os brancos e os evangélicos. Bolsonaro ganha com 48%, com 45% em quem ganha mais de 10 salários menos. Aqui, pessoal, vou te falar, viu, se tem uma coisa que eu tenho vergonha é dessa dita elite brasileira, que é uma elite que é tudo menos elite intelectual, é uma elite com cabeça escravocrata, é gente que nunca aceitou o porteiro viajando de avião, empregada doméstica viajando de avião, é uma turma despreparada, né, nós temos uma classe média alta no Brasil que 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 é tudo isso, que é preconceituosa, que não estuda, não lê, né, e eles nunca aceitaram estudantes, nunca aceitaram essa política de cotas, jovens, negros, entrando nas universidades, e é aqui que Bolsonaro tem 45% dos votos. Eu chamo a atenção, eu quero ser deputado federal, porque a gente tem que ter cuidado, não, eu tenho que, eu estava querendo ver ali, a gente tem que ter cuidado, porque essa elite brasileira, eles não tem compromisso nenhum com a democracia. A história do Brasil, a história de golpes contra Getúlio, contra Dilma, contra Lula, então nós vamos ter que ganhar, nós vamos ter sabedoria pra colocar o país pra crescer, pra puxar o povo pro nosso lado, pra fazer um governo com mobilização popular, pra eleger uma bancada forte pra defender o Lula, porque essa turma aqui, eles fazem qualquer coisa, se tiver chance, vão tentar dar um outro golpe, só que nós, nós não podemos, nós não vamos cometer os mesmos erros que cometemos, principalmente em relação à mobilização popular, a um trabalho de base que a gente vai ter que fazer, mas vamos lá, quem vota no Bolsonaro aqui, os que são autodeclarados brancos com 38%, e entre evangélicos, ele vai pra 48%, aqui, eu já quero entrar nisso, religião, saiu agora, os novos números, eles estão divulgando aos poucos, pessoal, eles vão soltando as informações, então vamos lá, católica, Lula 51, Bolsonaro 28, diferença grande, grande, diferença de 23 pontos, 23 pontos, falou aqui o Luiz, que está aqui do meu lado, que é o meu filho também, está ajudando nessa coisa da comunicação aqui, evangélicos, evangélicos, Bolsonaro 48, Lula 32, diferença pra ele, 16 pontos, você vê que a diferença entre católicos do Lula, a favor do Lula, é de 23 pontos, a de Bolsonaro, entre evangélicos, é 16, então os católicos, estão, de certa forma, compensando, essa, essa vantagem do Bolsonaro, entre evangélicos, Bolsonaro 48, entre evangélicos, Lula 32, aqui evangélicos, não aparece aqui, mas eu vi em outras pesquisas, aqui tem um outro corte entre evangélicos, que são evangélicos ricos e evangélicos pobres, quando você bota evangélicos pobres, o Lula está empatado com o Bolsonaro, nos evangélicos mais ricos, a diferença do Bolsonaro é muito grande, e aqui pessoal, teve muita fake news, eles falando que Lula, ia fechar igrejas, esse vídeo aí, que eles fizeram, viralizou, uma mentirada, o Lula foi presidente de 8 anos, a Dilma foi presidente de 5 anos e meio, até eles darem um golpe, que igreja foi fechada no Brasil, a lei da liberdade religiosa, foi feita pelo Lula, que impediu inclusive intervenção de governos nas igrejas, nas religiões, mas eu acho que agora a gente está, acho que o Lula está fazendo um discurso para se comunicar com esse público, a gente não pode deixar Edir Macedo, pilanta, safado, canalha, tem que ser preso, fazer o que eles estão fazendo, a gente tem que tentar falar com a base deles, com a base deles, agora esse pessoal da Universal do Reino de Deus, eu vou te contar, essa turma aí, eu sinceramente, esse Edir Macedo, essa turma, gente, a Receita Federal fazendo um trabalho, a mata com eles, isso é uma organização criminosa, eu espero, nós vamos voltar ao governo, mas eu espero, sinceramente, que a gente não demole para esses canalhas de novo, chega, chega, ganhando dinheiro do povo, abusando da fé, uma quadrilha, mas vamos lá, outras religiões, católico, Lula 51, Bolsonaro 28, evangélico, Lula 32, Bolsonaro 48, outras religiões, Lula 44, Bolsonaro 29, sem religião, Lula 51, Bolsonaro 22, por renda, renda, são tudo, essas aqui, são informações, novas, que estão chegando, eles estão divulgando, aos poucos, e tem uma diversão minha aqui, pessoal, é ter uma turma bolsonarista entrando nessa live, eles são negacionistas de tudo, foram negacionistas da vacina, e agora eles negam, essa pesquisa é fraude, eu fico vendo aqui, a moça diz, sou católico e voto Bolsonaro, verdade, eu acredito, você tem o direito, mas você é ampla minoria entre os católicos, nos católicos, a grande maioria está com Lula, e entre os evangélicos mais pobres, tem empate do Lula também, mas vamos aqui, por renda, olha aqui, até dois salários mínimos, Lula 54, Bolsonaro 25, diferença grande, diferença aqui, de 29 pontos, mais do que o dobro, é aquilo que eu falei, pessoal, é o povo mais pobre, é o povo mais pobre, que está pagando a conta, de todo esse golpe, de tudo que está acontecendo no Brasil, as pessoas estão passando fome, são 33 milhões de brasileiros passando fome, 33 milhões, isso aí não é pouca coisa, e as pessoas sabem o preço dos alimentos, a inflação no ano passado foi de mais de 10%, a inflação esse ano todo, vai bater algo em torno de 8%, está tendo deflação, eles estão fazendo agora um processo de intervenção na economia, mas todo mundo sabe que é para efeito, para influenciar o processo eleitoral, isso é que matou o Bolsonaro, achar que o povo é besta, mas vamos lá, de 2 a 5 salários mínimos, aqui, Bolsonaro ganha, do Lula, de 40 a 36, 2 a 5 salários mínimos, pode deixar tudo aceso aqui, pode deixar tudo aceso, que eu preciso de luz, o que eu estou fazendo aqui é a transmissão, de 2 a 5 salários mínimos, 40 a 36, de 5 a 10 salários mínimos, 40 a 37, todos esses dois cenários aqui, é de empate técnico, 40 a 36, de 2 a 5, 40 a 37, de 5 a 10, e aí, mais de 10 salários mínimos, Bolsonaro 48, Lula 31, a verdade é o seguinte, de 2 a, até 5 salários, até 10 salários mínimos, tem empate técnico, de menos de 2 salários mínimos, o Lula dá uma lavada, 54 a 25, só que menos de 2 salários mínimos, nós estamos falando em mais de 50% do eleitorado brasileiro, e o Bolsonaro ganha na elite, quem ganha mais de 10 salários mínimos, essa elite brasileira, que é uma elite inculta, com cabeça escravocrata, eu chego a ter vergonha, eu tenho muita vergonha, muita preguiça, dessa classe média alta brasileira, e dessas elites brasileiras, padrão deles, o desprezo pelo povo, incômodo com a ascensão social, olha aqui, Marcelo Siqueira dizendo, a delta da esquerda é serra, Bolsonaro, gente, eles são, eu vou, eu me divirto com eles, eu me divirto com eles, ô Marcelo, 52% aqui, diz que não votariam no Bolsonaro, de jeito nenhum, como é que ganha? 39, que é minha mãe aqui, está aqui no Rio, veio da Paraíba, para ajudar na campanha, 39% diz que não votam no Lula, 52%, veja lá, que coisa é essa, mas vamos lá, as mulheres brasileiras, cara, essa é uma lição que, é um Brasil de fato, muito dividido, acho que a maior parte, para o lado certo da história, mas eu tenho dito a vocês, a vitória dos negros, das mulheres, dos jovens, dos mais pobres, olha o que as mulheres estão, fazendo aqui, 48 Lula, 28 Bolsonaro, uma diferença de 20, uma diferença de 20 pontos, e entre os homens, o Bolsonaro ganha, apertado, mas ganha, 43 a 37, isso aqui, é algo que, que, isso aqui, é algo que, pode, considerar, é, empate técnico, que 43, a variação é de 3, para cima e para baixo, de 40 a 46, não, não, perdão pessoal, perdão, o Lula ganha, entre os homens também, perdão, ia fazer uma injustiça aqui, entre as mulheres, o Lula tem 48, Bolsonaro 28, entre os homens, Lula tem 43, Bolsonaro 37, ainda bem, porque está muito feio, para a gente, o Bolsonaro está ganhando, entre os homens, mas é uma situação, de empate técnico, Lula 43, Bolsonaro 37, que aqui tem uma variação, três pontos para cima, três pontos para baixo, né, então, o Lula potente 40, 46, e o Bolsonaro potente, 34 e 40, pessoal, 76%, nova informação que saiu agora, diz que já está decidido, sobre o voto de presidente, então, isso aqui é o seguinte, tem pouca gente, tem pouca margem de manobra, a pesquisa está numa estabilidade, eu sei que tem gente, eu queria já ir indo para, e finalizando, essa live, tem gente nossa que fica preocupada, ah, não, Bolsonaro não cresceu, ele ficou com 32 pontos, teve uma oscilação do Lula, de 47 para 45, a diferença que era de 15 pontos, caiu para 13 pontos, gente, mês a mês, o que está acontecendo, é assim, está tendo uma leve, o problema é que eles soltaram, uma bomba atômica, PEC, intervenção na economia, e é uma leve diminuição, eu estou doido, que a campanha vá até o fim, que faça pesquisa daqui a 15 dias, nós temos um mês, eles são, amanhã é dia 2, são 4 semanas, eu confesso a vocês, daqui a 15 dias, uma nova pesquisa, se a diferença de 13, diminuir para 11, está valendo, o fato é que com esse ritmo, ele não tem condições de virar o jogo, 52% dizem que não votam no Bolsonaro, o que tem de, e a questão que as pessoas estão falando, e falam aqui para mim, poxa, só que com esse cenário, tem segundo turno, esse cenário tem segundo turno, eu já disse para você, que nós nunca ganhamos eleição no primeiro turno, eu sempre soube que, nunca achei que essa eleição fosse assim uma coisa, porque eles tem a máquina do governo, e aqui teve uma oscilação para cima do Ciro, e da Simone Tebet, fruto do debate, o debate teve uma audiência grande, a repercussão do debate, todos os jornais apontaram que os dois, se saíram bem, a Tebet era desconhecida, é uma mulher natural, ela cresceu de dois para cinco, mas eu acho que esse fenômeno que teve, de crescida deles, pode ter na reta final de, de derretimento deles, porque eu acho que o eleitor mais progressista, que estava ali, que gosta do Ciro, que não é apaixonado pelo PT, mas disse até posso votar uma mulher na Tebet, aí ele vai ver, e entra a rejeição do Bolsonaro, que 52 anos disse que não vota de jeito nenhum, aí a pessoa disse, quer saber, é melhor votar no Lula, para matar logo essa questão, então é um processo, o pacote, a boba que o Bolsonaro tinha, ele já jogou, ele não tem nada mais para jogar, nada mais para jogar, agora vamos entrar nós com o nosso discurso, o programa começou agora, é o Lula falando, falando da vida do povo, falando do preço dos alimentos, desmascarando o Bolsonaro, em relação a lei orçamentária, que foi para o congresso ontem, ele na lei orçamentária, ao contrário do que ele falou, ele vai reduzir o auxílio emergencial, para 400 reais, ele não vai dar reajuste, um salário mínimo acima da inflação, pelo quinto ano seguido, ele não vai mexer na tabela de imposto de renda, então nós vamos bater nisso, nós vamos bater nisso, nós vamos bater nisso, e aí pessoal, a gente vai bater também, em Bolsonaro na corrupção, nós vamos desmascarar esses caras, isso aqui é fundamental, o Lula volta a dizer para você, corrigiu a linha do discurso, aquela linha do debate do Lula, não é a melhor, Bolsonaro falar de corrupção do Lula, do PT, quando o Lula foi inocentado, não é só dizer que foi inocentado, que todas as condenações foram anuladas, mas a gente tem que dizer, você Bolsonaro, não tem moral para falar em corrupção, e eu fico falando para os bolsonaristas, me assistindo aqui, como é que vocês explicam, a pessoa ter transações, 107 imóveis, mas 51 imóveis em dinheiro vivo, como é que alguém chega para comprar um imóvel de 2 milhões de reais, com mala de dinheiro, isso é coisa de bandido, a família toda nisso, nós vamos bater, nós vamos bater nisso, essa turma não tem autoridade, se tem uma coisa que eu não deixo passar na rua, quando eu estou, é quando alguém grita, PT ladrão, Lula ladrão, eu diria Bolsonaro que é ladrão e vai preso, e quando eu chamo Lula de ex-presidiário, eu vou dizer uma coisa a vocês, e estou falando para vocês que são Bolsonaro, estão me escutando aqui, quer saber de uma coisa, que eu tenho convicção, esse Bolsonaro vai preso, e a gente não quer que seja feito de forma injusta, sem provas, eu não defendo isso, eu não defendo que o que foi feito contra o Lula, todo aquele processo, viciado para tirar o Lula do jogo da eleição presidencial, seja feito, porque justiça não pode ser assim, eles tem que jogar em cima de material e de provas, agora, eu quero ver o Bolsonaro explicar esses apartamentos com dinheiro vivo, aquelas rachadinhas, gente, esse sigilo de 100 anos, isso é uma vergonha, como é que eles conseguiram paralisar aquelas investigações da rachadinha desse Queiroz, que é candidato a deputado, tem coragem de ser candidato a deputado, eles pararam tudo, eles usaram a máquina, todo o poder deles, para parar o jogo, foi completamente diferente do Lula, do que fez dando autonomia à Polícia Federal, ao Ministério Público, gente, olha, eu continuo querendo ganhar o primeiro turno, eu não estou aqui, dando um de, eu sei que a gente nunca ganhou no primeiro turno, mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço grande, porque esse Bolsonaro é uma ameaça, ele pode tentar desestabilizar o processo eleitoral, então a gente vai tentar ganhar no primeiro turno, agora, eu não sei vocês, eu sei que tem muita gente aqui, que eu sinto que fica meia, aí a diferença era de 15, caiu para 13, gente, eu confesso a vocês que um mês atrás, depois de todas aquelas ações que foram feitas com finalidade eleitoreira do Bolsonaro, se fosse qualquer outro presidente, pessoal, ninguém, eles não queriam deixar isso acontecer, porque isso aqui foi um escândalo que foi feito no Brasil, você sabe que a lei eleitoral é muito clara, você tem que criar programas, você não pode criar nada no ano da eleição, Bolsonaro fez tudo de forma casuística, fez tudo, eu confesso a vocês que há um mês atrás, eu estava muito preocupado, e é por isso que eu tenho sempre essa sensação de alívio, quando sai uma pesquisa como essa, depois de um mês, a diferença que era de 15, cai para 13, maravilha, vamos nessa, e vamos ser mais enérgicos, e eu quero fazer um pedido a vocês, que estão com Lula aí, não aceitem, que essa turma do Bolsonaro, nos acuse, acuse o Lula, desse aspecto de corrupção, e fique calado, vamos ter que responder, vamos mostrar para eles, o que eles estão fazendo, e vamos mostrar principalmente na economia, a outra parte pessoal, é a gente falar da vida do povo, é falar, é que na época do Lula, tinha muito mais emprego, que o salário mínimo crescia, que as pessoas tinham dinheiro, para comprar as coisas, todo mundo comprava um carro, comprava geladeira, comprava as coisas, a vida do trabalhador era melhor, Pessoal, essa é a análise, essa pesquisa, vamos em frente, vamos com tudo, vamos ganhar, essas eleições, Ednar Ribeiro está dizendo, Bolsonaro não vai mais, aos debates, é um cagão, professor trajando, 100 anos, sigilo de 100 anos, a gente vai acabar esse sigilo, Lula vai entrar, é por isso que eu acho, quando eu falo, que Bolsonaro vai preso, eu quero que seja julgado, analisado, não é ser preso, sem provas, com, não, tem que ser um processo, eu acho sinceramente, que eles vão ser completamente desmoralizados, porque eles não aguentam, cara, o rachadinho, a rachadinha, aquela rachadinha do Flávio Bolsonaro, é porque eles pararam tudo, aquilo ali é prova, é batom, gente, é um escândalo, você mostrava que saiu dinheiro, o dinheiro ia para a conta do outro, pagava contas pessoais, as escolas das filhas do Flávio Bolsonaro, dinheiro do Queiroz entrando na conta da Michele, a filha do Queiroz, que era personal trainer aqui no Rio, como se estivesse trabalhando no gabinete do Bolsonaro em Brasília, tudo isso, é por isso que eu sei que esse pessoal vai se dar mal, vai se dar mal, agora, para derrotar o bolsonarismo, precisa a gente criar a eleição, e a gente fazer o que a gente sabe fazer, cuidar do povo, voltar a ter empregos no país, ter um plano de investimentos, de obras públicas, fazer PAC novamente, ter um plano, porque ninguém é tão preocupado com a fome desse nosso povo, com a pobreza, que o PT, que o Lula, aí tinha aqui o Tiago Feitosa Pereira, Lula ladrão, Tiago, ladrão é o Bolsonaro, Tiago, ladrão é o Flávio Bolsonaro, são os filhos do Bolsonaro, é a mulher e a mulher do Bolsonaro, que tem aquela mansão de Brasília, que mora lá, vocês vão ver, vocês vão ser completamente desmoralizados, completamente desmoralizados com tudo isso, pessoal, vamos em frente, mais uma semana, amanhã dia 2 de setembro, 2 de setembro, vai ficar faltando, um mês, para as eleições de 2 de outubro, que eu peço a você, coloque o coração, coração na mão, o que está em jogo é o Brasil, mas o que está em jogo, é o futuro desse nosso povo, e se tem uma coisa que eu tenho orgulho de seguir o Lula, é porque nós temos uma causa, e que teve uma interferência, é a vida desse povo mais pobre, é a inclusão social, o que nos motiva é colocar essa juventude, os filhos dos trabalhadores das universidades, é criar uma verdadeira democracia popular, eu ontem, dia 31, eu fiquei vendo 6 anos do golpe contra Dilma, fizeram tudo aquilo, depois prenderam o Lula, 4 anos atrás, no dia 7 de abril, eu não me arrependo de nada, de ter tido coragem para defender a Dilma e o Lula, não foi fácil, a gente enfrentou muita coisa, mas eu estou convencido, que sem essa nossa resistência, não teria virado essa virada, e está sendo um momento muito prazeroso, de estar nas ruas, de estar conversando com o povo, porque a gente desmascarou esse golpe que aconteceu no Brasil, a gente desmascarou esse golpe, e o golpe que eles deram, com o apoio dessas elites, da grande burguesia, dos meios de comunicação, deu no Bolsonaro, sujeito despreparado, fascista, que envergonha o Brasil no mundo, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos com tudo, vamos eleger Lula, presidente, e vamos pedir voto, agora são 30 dias, não vamos largar esse nosso povo, porque é a vitória do Lula, é a vitória do povo, é a vitória dos mais pobres, eu vou estar lá com ele em Brasília, você sabe meu número, 300, você que é do Rio, eu peço voto, e para você que é de outro estado, peça para os amigos do Rio, vocês sabem que eu lutei muito, esse processo todo, para defender a Dilma e o Lula, e agora eu quero estar em Brasília, ajudando a reconstruir, esse Brasil, um abraço a todos pessoal, muito obrigado, e aí Obrigado.